Seguinte, começando a nossa segunda-feira, eles são rápidos, práticos e deliciosos. Mas às vezes o que dá água na boca deveria estar bem longe da nossa mesa. Pois é, alguns alimentos são absolutamente deliciosos, mas podem causar problemas como hipertensão, diabetes, obesidade, entre outros problemas de saúde, principalmente se forem consumidos com frequência. E para falar sobre o assunto e te deixar aí um alerta sobre os perigos desse tipo de alimentação, a gente vai conversar com a nutricionista Bruna Betero. A Bruna, ela desenvolve um trabalho muito bacana nas redes sociais, no Instagram especificamente, né? Dando dicas e falando sobre esse assunto. E nós vamos agora falar com ela. Muito boa tarde, Bruna! Oi, Jaqueline! Boa tarde! Tudo bem? Tudo ótimo, Bruna! Você fala de onde, Amore? Eu falo do Rio de Janeiro, sou carioca. Carioca! Tá aí no Rio de Janeiro, a gente gostou muito do seu trabalho nas redes sociais, né? E aí a gente viu que esse é um tema que ele merece toda atenção, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente sabe que a gente está falando de prevenção de doenças, de cuidado com a nossa saúde do corpo, né? E com a nossa mente, consequentemente. Quais são os alimentos que a gente deve eliminar da nossa dieta? Olha, com certeza. Eu acho que o brasileiro cada vez mais está se preocupando com a saúde, com a alimentação. A dona de casa, sem dúvida nenhuma, está se informando mais, está chegando no supermercado e procurando alimentos melhores, tentando escolher melhores opções para realmente oferecer para a sua família uma alimentação saudável, rica em nutrientes, em vitaminas, minerais, que a gente sabe que são fundamentais para a prevenção de doenças, todos os tipos de doença, para prevenir a obesidade, ninguém quer ficar obeso, ninguém quer engordar. Então, é muito legal ter essa atenção. E a gente separou hoje alguns alimentos que eu acredito que muita gente aí de casa deve consumir, talvez sem saber que são realmente vilões da alimentação, que são alimentos que não fazem nem um pouco bem e que é legal cortar da dieta ou evitar ao máximo. Sim, perfeito. E ó, pra você que está ligando a televisão agora, nós estamos aqui através do programa Você em Dia numa videochamada com a queridíssima Bruna Betero. Ela é nutricionista e pós-graduanda em nutrição funcional, tá? Ela faz um trabalho muito bacana nas redes sociais, ela acumula aí mais de 175 mil seguidores. Vocês não têm noção do quanto essa mulher aí é acompanhada, né? E muita gente sempre comentando aqui nas redes sociais dela, ela usa isso através, né, da sua profissão para ajudar pessoas que muitas vezes sequer têm conhecimento ou até oportunidade de buscar uma ajuda nutricional, não é? Com certeza. E aí você começou com essas dicas especiais nas redes e aí acabou tendo uma dimensão. Você imaginava a busca, né, tão grande de pessoas através aí das redes sociais? Não, eu comecei no Instagram já tem mais de cinco anos, né? Porque eu nem pensava em fazer nutrição, mas eu fui aquela adolescente que sempre quis emagrecer um pouquinho, buscava dieta, eu gostava de pesquisar isso, eu dava dica para as amigas. E aí eu decidi criar um canal no Instagram para dar dicas. Fui me interessando cada vez mais, resolvi cursar nutrição, me formei em nutrição, continuo me capacitando e divulgando lá no Instagram. Quem quiser me seguir é o meu nome, Bruna Betero, com dois tês. E eu posto lá todos os dias vídeos, dicas, posts. Eu realmente tento transmitir informação nutricional, sem terrorismo nutricional. Mas informação, conhecimento para o pessoal de casa ficar munido com esse conhecimento e levar uma vida mais saudável, fazendo boas escolhas. Sem dúvida, né? E Bruna, nós estamos aqui falando sobre alimentação saudável, o que a gente pode evitar, o que a gente deve incluir na nossa alimentação. Eu vi que você dá dicas, você fala de alguns tipos de sintomas que podem representar doenças pela má alimentação. Eu vi que você dá dicas de alimentos que são ideais para o consumo. Então, para a gente começar de uma forma geral, né? Como é que a gente pode trabalhar essa alimentação sem que a gente sofra muito, né? Porque quando a gente fala, vamos fazer uma dieta, então, super restritiva, muita gente não consegue. Então, é uma forma de se reeducar com a alimentação, é o caminho? Sim, eu acho que a gente tem que buscar reeducação alimentar e tem que fugir da restrição alimentar. Porque restrição gera compulsão. Ainda mais nesse momento de quarentena, as pessoas mais presas em casa, isso gera uma ansiedade maior. E muita gente reverte essa ansiedade em compulsão alimentar. Acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora engordaram um pouquinho nesse período de quarentena. Isso é bem comum, é algo que eu vejo bastante atendendo os meus pacientes. E isso está relacionado a essa vontade de comer comida palatável, comida rica em açúcar, comida rica em gordura. Que é aquela alimentação que é quando a gente está ansioso, nervoso, com medo, é o que a gente busca comer. A gente não quer comer uma salária, a gente quer comer um biscoito, a gente quer comer uma pizza, a gente quer comer um doce. Então, a compulsão alimentar é algo que prejudica muito a nossa saúde, a nossa dieta, a nossa alimentação de modo geral. E essa compulsão alimentar, ela muitas vezes vem por ansiedade e também por restrição. Você faz um período restritivo longo, de um mês, dois meses, aquela dieta restritiva pra caramba. Aí você emagrece. Depois que você emagreceu, é como se a sua cabeça quisesse comer tudo que você deixou de comer. E a pessoa engorda e acaba engordando ainda mais. É verdade. Por isso não é legal restringir. É verdade. Inclusive as pessoas dizem, nossa, eu fiz a dieta, deu super certo, depois eu acabei engordando muito mais. Então é exatamente por isso. Nós separamos alguns tipos de alimentos que podem fazer muita diferença no nosso dia a dia. Nós devemos cortar ou pelo menos a gente diminuir o consumo desses alimentos. Diminuir, isso. Pra começar, eu gostaria que você falasse da tão famosa margarina. E aí, Bruna? Sim. Então, a margarina é polêmica. Porque eu acho que tem muita gente que acha que a manteiga é prejudicial, que a manteiga faz muito mal. Evita usar a manteiga e acaba usando a margarina. Sendo que, na verdade, é uma péssima troca. A manteiga, ela é um alimento derivado do leite. Ela tem uma concentração alta de gordura, sim. Mas não há nenhum problema você utilizar essa manteiga. Não em excesso. Então, quer passar no pãozinho? Passa uma quantidade pequena. Quer usar pra cozinhar? Ah, um alimento? Fazer um ovo? Fazer um frango na frigideira? Usa essa manteiga. E não a margarina. Porque a margarina, nós, nutricionistas, não chegamos a considerar nem a margarina um alimento. Pelo contrário, a margarina é um produto químico. Pra vocês terem ideia, por pouco, por bem pouquinho, a mesma fórmula da margarina é a do plástico. Olha que absurdo isso. É chocante essa informação. Sim, fiquei aqui agora super preocupada, né? Pois é. Realmente, a fórmula química dos dois produtos, do plástico e da margarina, é muito parecida. Tanto que, ó, eu vou dar um exemplo. Ou melhor, eu vou dar uma sugestão pra dona de casa. Pega o pote de margarina, deixa ele fora da geladeira. Eu duvido, eu duvido algum animal, algum bichinho, algum inseto, qualquer coisa chegar perto daquilo ali. Não, não vai. Vai passar um, dois, três, quatro, cinco dias e vai estar exatamente igual, com o mesmo aspecto. Não vai mudar. Nada ali vai mudar. Porque é um produto químico, não é um alimento. Olha só, muito, muito interessante essa dica, ó. Pra você que usa, realmente, nós estamos num mundo muito moderno e que a tecnologia tem ajudado. E aí, as chamadas fake news, muitas vezes, vem com aquelas notícias, né? E eu já recebi, inclusive, a informação de que era melhor utilizar a margarina do que a manteiga, né? E aí, a gente, sabendo, né, que uma profissional está aqui explicando a diferença, agora sim, dá pra gente fazer o correto. Então, sempre utilizar a manteiga ao invés da margarina. Sim, com certeza. Outro item que a gente separou é algo que, assim, muita gente usa pela praticidade, pela facilidade. Inclusive, assim, ó, Scooby, aqui, o nosso cinegrafista, ele adora, que é o macarrão instantâneo. Preste atenção, viu, Scooby? Sim. Sim, o macarrão instantâneo, eu acho que em todas as casas do Brasil, você encontra um pacotinho de macarrão instantâneo. Escondido ali no armário, pra quem sabe um dia, em algum momento, eu faço. E, gente, não, não comprem macarrão instantâneo. Aquilo ali é um produto também altamente industrializado e a gente sabe que a gente tem que fugir do industrializado. A gente tem que preferir a comida de verdade, aquela comida que ela não precisa estar embalada em saquinho. Aquela que ela come as frutas, os legumes, os vegetais, os cereais integrais, as leguminosas. A gente tem que preferir esse tipo de alimentação. E fugir dos industrializados. E, principalmente, dos produtos altamente industrializados. O macarrão instantâneo, ele é uma comida, ele é um produto altamente industrializado. Ele tem uma concentração ali de compostos químicos altíssima, de sódio altíssimo. E não só o macarrão. Além do macarrão, geralmente vem um sachê junto. Sim. Aquele sachê de tempero. Esse tempero também não é interessante. Então, a gente tem que evitar consumir esse alimento. Quer comer um macarrão? Compre um macarrão. Pode ser um macarrão industrializado. Não estou aqui pedindo para ninguém fazer macarrão em casa. Sim. Quem faz, excelente. Mas não é esse o caso. Pode comprar um macarrão industrializado, mas você compra o seu molho. Você faz um molho de tomate natural. Olha aí. Você faz o seu próprio macarrão em casa. Além de você colocar muito mais amor naquilo ali, uma energia melhor naquela comida. Você sabe o que tem ali dentro. É diferente de comprar um produto pronto, que magicamente você bota na água, adiciona o sachê e está pronto. Maravilhoso. Olha aí. Mas ele não é legal. Está vendo, Scooby? Confesso que também gosto, amigo. Não é só você, não. Gosto. Mas agora já aprendi que não posso. Inclusive, aquele sachê eu usava para tanta coisa, até para temperar o outro. Pois é, Jaqueline. Quer dizer que não é legal, né? Mas, Jaqueline, e o que eu quero, na verdade, passar aqui a ideia para o pessoal que está em casa é o seguinte. Não é que você não possa comer. Você pode comer uma vez ou outra. Você não pode usar esse tipo de alimentação que a gente está citando aqui hoje como a base da sua dieta, como a base da sua alimentação. E isso é que está errado. Comer uma vez ou outra, tudo bem, não tem problema. Mas sempre não é legal, nem um pouco legal. Sim. Maravilha. Vamos agora falar sobre o frango empanado, né? Muita gente ama o frango empanado. E aí? Sim. O frango empanado, muita gente ama. E o que me deixa mais nervosa é porque as pessoas dão isso para as crianças, né? As crianças são as que mais comem esse tipo de lanchinho. E é engraçado porque, geralmente, na casa da família, a família, os adultos, os adolescentes, eles consomem o frango, seja o peito de frango, a sobrecoxa, a coxa de frango, que a dona de casa, a pessoa que cozinha, faz aquela comida ali. E a criança, muitas vezes, tem uma dificuldade em aceitar essa proteína, né? O frango em si. E aí ele acaba comendo, a criança acaba comendo esse empanado de frango. Sim. E é uma opção péssima para você dar para o seu filho, para você dar para a criança. Porque, mais uma vez, aquilo que a gente fala é um produto altamente industrializado, cheio de conservante. Todos esses antes que a gente não gosta, conservante, corante. Sem falar que aquilo ali não é peito de frango. A gente acha que tem peito de frango ali dentro, mas, na verdade, esses empanados são feitos com subprodutos do frango. A pior parte do frango que sobra da indústria, eles usam para fazer esses salgados. Então, também não é legal, nem um pouco. Bom saber, viu? A próxima pergunta é em relação à lasanha e à pizza, né? Tem muita gente que tem o costume de colocar lá, né? Compra prontinha, coloca na geladeira e depois vai para o micro-ondas. Muito prático, né? Muito prático e nem um pouco saudável. Essa facilidade que a indústria tenta trazer para a gente está atrelada com alguns malefícios. Então, o congelado em si não tem problema. Uma fruta congelada, ela é saudável. Um vegetal congelado, ele é saudável. Ser congelado não é o problema. A questão é a quantidade de aditivos químicos que tem nesses alimentos prontos congelados. Então, é a mesma coisa do empanado de frango. A gente tem que evitar. É muito mais saudável fazer em casa. Então, ao invés de comprar uma pizza congelada, uma lasanha congelada, compra massa de pizza, compra massa da lasanha. Prepare em casa. Você não vai gastar nem 10 minutos para preparar. É muito fácil. Por exemplo, o empanado de frango que a gente já citou é super fácil de fazer em casa, gente. Vocês podem comprar no açougue o frango moído. Pede para o açougueiro moer o frango para você. Você tempera com os temperinhos que você quiser. Faz os moldes. Depois empana. Pode ser uma farinha de rosca. Eu até no Instagram, eu gosto de sugerir alguns mix de farinhas saudáveis que você faz em casa. Então, você pode comprar a linhaça triturada, o grão de linhaça, um amaranto em flocos. E você mistura. Deixa pronto já no potinho um mix de farinhas saudáveis, funcionais, riquíssimas em nutrientes. E você usa essa farinha para empanar, por exemplo, o seu empanado de frango. Pode deixar congelado. E aí, na medida que você for consumindo, leva ao forno, que fica excelente. É uma dica muito legal. Olha aí. Aí a gente já falou dessa facilidade, né? Da lasanha e da pizza, que a gente compra pronto. Mas tem muita gente também que gosta de comprar aquele hambúrguer. Né? Coloca lá, congelar. O hambúrguer. Facilita, né? Também. Tudo que facilita, a gente gosta. Tudo que facilita, a gente gosta. É, mas esses facilitadores são grandes sabotadores da saúde, né? É o facilitador contra o sabotador. E é isso que a gente tem que ver. O que é mais importante? Você quer se sabotar ou você quer, ou você prefere ter um pouquinho mais de trabalho e cuidar da sua saúde? E aí, uma outra coisa legal. Esse hambúrguer que a gente fala pronto, a gente pode falar da pior opção, que é aquele hambúrguer que já vem totalmente pronto, que vem na caixinha com pão, com queijo. Você bota no microondas e tá pronto, aquilo ali é altamente industrializado, não é legal. E tem também o hambúrguer que você compra, que normalmente vem numa caixa com 12 unidades, que é aquele hambúrguer fininho, tem de algumas marcas, e aquilo ali também é cheio de aditivo químico. Mas tem uma notícia boa. Fazer um hambúrguer em casa é super fácil. Você compra a carne moída e você mesmo faz o molde do hambúrguer. É super simples. E a indústria tem opções melhores. Então, quando você for lá escolher o seu hambúrguer industrializado, você fala, ah, eu não quero ter trabalho de cozinhar, de preparar nada. Eu quero comprar pronto. Escolha, saiba escolher. Então, quando você abrir lá o freezer do supermercado, começa a ler as embalagens. Desvenda aquela embalagem. Então, você pega de uma marca, pega de outra marca, lê a listagem de ingredientes. Tudo eu também costumo ensinar para os meus seguidores no Instagram. Lê a lista de ingredientes, lê a tabela nutricional, compara um com o outro. Olha, essa opção aqui tem conservante, tem corante, está cheio de gordura ruim. Não, essa opção não é legal. Ah, essa outra opção aqui tem sal, tem a carne e tem um tipo de conservante só. Ah, então é melhor escolher a opção que tem um tipo de conservante. É legal ter essa informação para você fazer boas escolhas, para você saber o que escolher na hora de comprar. Excelente dica essa, viu, gente? Excelente, ó, excelente. Presta atenção aqui nas dicas. E agora vamos falar sobre os cereais matinais, né? A gente começou a consumir bastante. Somente as crianças consumiam os cereais, mas nós acabamos incrementando na nossa alimentação os cereais matinais. E aí, qual o perigo disso? Então, o problema dos cereais matinais, além de toda essa questão de compostos químicos, que a gente já citou até agora, entra um outro problema, que seria o excesso de açúcar. Esses cereais matinais, eles têm uma concentração altíssima de açúcar, mesmo aqueles que se dizem light, mesmo aqueles que se dizem permitidos na dieta. Então, mais uma vez, eu repito, sempre olhe o rótulo. Não olhe só a parte da frente, porque a parte da frente do rótulo é o que a indústria quer vender para você. Então, ela coloca lá que é light, que é saudável, que é rico em fibra, que isso, que é aquilo. Mas você tem que virar, olhar a parte de trás do produto, do rótulo do produto, que ali está escrito a verdade. Então, lá você consegue ver. O que tem? Quais são os ingredientes que tem ali? Será que tem açúcar? Será que tem mais de um tipo de açúcar? Porque o açúcar, muitas vezes, ele não vem escrito na lista de ingredientes açúcar. Ele pode estar com um nome oculto, com um nome de açúcar oculto. Que a pessoa normal, leigo, ele não sabe que aquilo ali é açúcar. Que aquilo ali, que aquele nome significa açúcar. Então, são informações que, mais uma vez, eu digo, no Instagram, eu posto isso tudo para vocês, para ajudar vocês a fazerem essas escolhas boas. E aí, escolher, eu quero comer um cereal matinal, qual que eu vou escolher? O entupido de açúcar, entupido de açúcar oculto, ou o cereal menos pior, que tem uma quantidade menor de açúcar, que tem uma quantidade maior de fibras. É questão de fazer boas escolhas. Sim. E, ó, nós temos aqui a participação do público, né? Sempre nós estamos com o WhatsApp liberado aí. E a Ceisa, ela falou o seguinte. Teríamos como fazer o nosso próprio iogurte? Sim, então, o iogurte também é uma coisa muito legal de comentar, que é o seguinte. Normalmente, esses iogurtes saborizados, então, o iogurte de frutas vermelhas, o iogurte de morango, o iogurte de mel, esses iogurtes que já vêm com sabor, eles são cheios de aditivo químico. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de corante que tem no iogurte de morango, para ele ficar rosa na cor do morango, é enorme. É muito mais saudável você comprar aquele iogurte, e mais barato, você compra o iogurte simples, iogurte desnatado ou integral, mas aquele simples, que só vai ter ali leite, fermento lácteo. Mais uma vez eu digo, leia os ingredientes. Então, você procura aquele iogurte simples, o mais baratinho, que só tem ali leite e fermento. Compre esse iogurte, e aí você coloca o sabor que você quiser. Você pode comprar, por exemplo, os morangos e triturar, no liquidificador mesmo, no mixer, você tritura três morangos, quatro morangos com aquele iogurte, você vai ter um iogurte de morango muito mais saudável, gostoso e muito mais barato. Olha, uma aula nós tivemos aqui com você, viu Bruna? Que bom! Tenho certeza! Principalmente, assim, numa segunda-feira, acho muito importante, que é quando a gente começa a organizar a nossa alimentação da semana, né? Sim, sim, com sujeito. Então, muita gente que já tinha aí alguns desses alimentos, vão prestar atenção. Então, gostei dessa ideia de fazer a leitura da tabela nutricional, isso é muito importante, porque a partir daí a gente vai saber fazer a nossa escolha e isso é o quê da questão. A gente não precisa tirar tudo da nossa alimentação, mas a gente vai buscar algo que seja mais saudável. Bruna, quero te agradecer demais. Desejar muito sucesso pra você e já deixar o convite quando vier aqui em Sergipe, passa no Você em Dia, tá bom? Obrigada, Jaqueline, vai ser um prazer. Eu não conheço o Sergipe, tô louca pra conhecer. Quanto antes eu quero visitar vocês, só passar esse período de quarentena, vai ser um prazer estar aí. Muito obrigada e fica aqui o meu convite. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me seguir no Instagram. O meu Instagram é o meu nome, Bruna Betero, Betero com dois T's. É isso. Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Vamos lá, seguindo a Bruna, porque é muito bacana. Eu curti bastante, aprendi com você. Muito, muito obrigada, uma ótima semana. Pra você também, um beijo, obrigada. Beijo, Bruna.